A população em situação de rua hoje tem uma política instituída que cabe aos estados e municípios efetivar e instituir essa política em loco. No entanto, poucos municípios brasileiros e estados começaram até agora a discutir a instituição dessa política. Então, nós acreditamos que o Ministério Público, como uma instituição essencial no serviço da justiça, tem esse papel fundamental de cobrar, de ajudar, fortalecer para que os estados, os municípios implementem essa política. É uma política que garante direitos fundamentais, como moradia, saúde, educação, ajuda para que essa população encontre caminhos de saída das ruas. Com relação aos catadores de materiais recicláveis, existe a política nacional de resíduos sólidos, que é uma política de inclusão social, garante a inclusão dos catadores, o fortalecimento do seu trabalho, das suas organizações. E, no entanto, existem políticas contrárias sendo implementadas nos estados, que vão na linha da incineração do resíduo sólido, do lixo, de expulsão, exclusão dos catadores de materiais recicláveis. Então, nós acreditamos no papel do Ministério Público, como fiscalizador da lei, ajudar na implementação, na aplicação da lei, sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais, os direitos humanos dessas populações vulneráveis. Legenda Adriana Zanotto